Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. A aula de hoje tem como tema continuando a revisar direitos e cidadania para o estágio 5, tá? Sou a professora Karine Brandão, professora de ciências. Relembrando que nesse momento nós estamos fazendo esse processo de revisão, né? Revisitando esses conhecimentos, esses conteúdos que nós fomos, né? Caminhando e aprendendo ao longo desse período letivo, tá? Então, eu trago aqui essa revisão dos direitos e cidadania. E o que que isso tem a ver com ciências, né? Quais são esses direitos e esse exercício da cidadania que nós podemos executar através dessa nossa compreensão dos nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. E aí, então, eu trago aqui a figura de Luísa Bairros, né? Foi uma das vozes mais respeitadas no combate à discriminação racial no Brasil e compôs o Movimento Negro Unificado, do MNU, ativista negra, foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial durante o segundo governo Dilma Rousseff. Por que a PRO traz, né? Essa figura de Luísa Bairros, pra gente compreender que a ciência, ela também se faz com direitos e com política, né? E a gente compreender que a gente precisa cada vez mais dar voz, dar vez, dar lugar às mulheres para a ciência, às mulheres na sociedade, porque elas estão aí, porque nós estamos aí, né? Cada vez mais para contribuir para uma sociedade mais justa, para um bem social maior e melhor do que nós temos hoje. E eu trago, então, para a nossa aula, pensando, né? Nessa revisão dos direitos e da cidadania, a música, né? De Xande, MC, Elayou Vavio, Lucas Chagas e Helen Mizinga, falando sobre visão, né? Que ela fala o seguinte, não tem nada a ver transar, ser camisinha e se expor à IST. Pense em você, a atitude certa é você quem tem que ter. Tente entender, você pode transar, mas também se proteger. É o proceder, ser livre para amar, para gozar e para viver. Olha que interessante esse trecho, né? Dessa música, que ela traz o seguinte, ela traz sobre esse processo de responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis pelas escolhas e pelas decisões que nós tomamos enquanto pessoas, né? Na nossa sociedade, inclusive o quanto impacta as decisões que a gente toma, né? A gente precisa compreender que para a gente se prevenir contra as ISTs, contra essas infecções sexualmente transmissíveis, nós só temos o quê? Nós só temos no momento a camisinha, né? Ou a abstinência. O que é a abstinência? Não realizar o ato sexual, certo? Então, para que a gente possa se prevenir, para que a gente possa cuidar do nosso corpo, inclusive cuidar do outro que está conosco, a gente precisa o quê? Fazer boas escolhas. E existe esse movimento, né? De boas escolhas, que é o preciso cuidar de mim. Porque eu só consigo cuidar do outro quando eu cuido de mim. Quando eu tenho esse olhar para mim, para o meu corpo, para a importância do meu corpo e de eu estar bem, de eu estar com saúde. E a gente viu ao longo desse processo de estudo e de acompanhamento, de aprendizados, né? Que nós tivemos ao longo desse período, o quê também? Que a saúde, ela é muito mais ampla do que o que a gente pensava, né? Do que apenas uma ausência de doença, né? Ter saúde vai além disso. E a gente viu o quanto a gente precisa também compreender sobre uma saúde individual e coletiva. A saúde individual, ela perpassa o quê? Ela perpassa esse lugar em que nós estamos vivendo aqui de escolha. Eu escolho usar ou não a camisinha. E onde é que entraria a saúde coletiva, né? Que vai precisar então de uma política pública, que vai precisar de órgãos gestores, que no nosso país nós temos o nosso sistema único de saúde, que vai nos permitir o quê? Que vai nos permitir acesso a profissionais mais qualificados, que vai nos permitir acesso aos preservativos, né? A camisinha que é distribuída e que pode ser dada gratuitamente à população através desses órgãos públicos, né? Do sistema único de saúde, as UBSs, né? Os postos de saúde que nós temos, né? As unidades de saúde da saúde da família. E nós temos também um processo de cuidado, de prevenção, né? De atendimento médico para saber se eu estou com alguma infecção. Porque nós vimos, inclusive, que a mudança desse termo, né? Antigamente chamávamos de DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós chamamos de quê? de ISTs. Por que nós chamamos de ISTs? Porque nós já sabemos que nós temos infecções sexualmente transmissíveis. Uma ampliação desse conceito. Porque muitas vezes, essas infecções, elas não são percebidas, né? Elas não são visivelmente percebidas. Elas, vamos dizer assim, elas ficam silenciadas. E isso é um grande risco, porque não existe na cara, no RG, né? De ninguém que ela tem uma ICT ou não. Ou que nós mesmos, se a gente não fizer um cuidado de higiene, se a gente não tiver um acompanhamento médico periódico, se a gente não fizer o uso do preservativo, né? Para fazer, ter atitudes responsáveis conosco e com o outro que está com a gente, o que que acontece? Se a gente não tem todo esse cuidado, a gente também pode ter alguma ISTs e nem saber, né? Então, todo esse processo precisa de nós compreendermos os nossos direitos, mas também os nossos deveres, as nossas responsabilidades, tá? E essa música, ela traz um pouco sobre esse processo, né? Esse proceder, esse proceder de ser livre para amar, para gozar e também para viver. E esse proceder, ele requer responsabilidade. Ele requer também escolhas, né? Assertivas e conscientes. E aí, quais são os objetivos da nossa aula? Compreender o corpo como espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica e identificar os principais sintomas, modos de transmissão e tratamento de algumas ISTs, com ênfase na AIDS e discutir estratégias e métodos de prevenção. Lembrando aqui que todos esses objetivos já foram trabalhados, né? Nós já estudamos sobre eles, mas agora a gente está fazendo um remember, né? A gente está revisando aqui, revisitando tudo o que a gente aprendeu durante esse período. E um terceiro objetivo é selecionar argumentos que evidenciem as múltiplas dimensões da sexualidade humana, biológica, sociocultural, afetiva e ética e a necessidade de respeitar, valorizar e acolher a diversidade de indivíduos, sem preconceitos, baseados nas diferenças de gênero. Então eu trago essa chargezinha aqui, né? Avanços do HIV. Tem um cupido e aí tem aqui um outro anjinho que tem o quê? Um preservativo, né? Uma camisinha. E ele diz o quê? Esqueça as flechadas. O pessoal está precisando mesmo é de preservativos. O que que acontece? Nós estamos tendo, nos últimos anos, apesar de todo o conhecimento, né? Apesar de todo um processo de estudo, de já sabermos da importância dos preservativos, das camisinhas, de saber da necessidade que nós temos, né? De nos cuidarmos, de cuidar da nossa saúde, de nos prevenir e prevenir o outro, né? De qualquer IST, principalmente do HIV. Nós vemos ao longo dos, estamos vendo ao longo dos anos, um aumento do número de pessoas com HIV. Devido a quê? Devido a não utilização dos preservativos. Então é esse chamado aqui, né? Nessa chargezinha de esqueça as flechadas, esqueça o amor. A gente precisa de preservativo, porque se amar, né? Respeitar o nosso corpo, respeitar a nossa saúde e a saúde do outro e o corpo do outro é necessário. É também amor se prevenir. É também amor se cuidar. E agora a gente vai resolver algumas questões no diamborte, certo? Pra gente revisar e relembrar, né? Revisitar algumas ISTs, algumas infecções sexualmente transmissíveis que nós conhecemos, né? Ao longo das nossas aulas sobre direitos e cidadanias, aqui voltado para as ciências. E aí então, nós começamos, né? Essa revisão também com a questão do INSEJA do ano de 2017, falando sobre as hepatites. Olha o seguinte, olha o que ela fala. As hepatites, B ou C, são doenças infecciosas que ocorrem somente em humanos. Então elas são doenças, vamos dizer assim, exclusivas dos humanos. Sendo um grave problema de saúde pública na atualidade. Manicures e podólogos podem se contaminar com os vírus dessas doenças no dia a dia. Esses profissionais devem seguir algumas recomendações básicas de higiene e de procedimentos, evitando assim riscos à saúde. Então olha que interessante, apesar, né? Da hepatite B e C ou C, elas serem consideradas doenças, né? Infecções sexualmente transmissíveis, então que podem ser transmitidas através do sexo sem preservativo, elas também estão sendo um problema e chama-se atenção aqui nessa questão a quê? As manicures e os podólogos. Então a gente também já está pensando aqui na saúde do trabalhador, né? Por quê? Porque essas manicures e podólogos, às vezes, quando vai no procedimento de limpeza da unha, de processo do cuidado com as unhas, às vezes tem um corte. E esse sangue e esses fluidos, né? Podem também transmitir, o contato com esses fluidos, com esse sangue especificamente, pode transmitir a hepatite B ou C para a manicure ou podólogo. E aí quais são esses cuidados básicos de higiene e de procedimento, né? E que a PRO também começa a chamar atenção aqui. É importante e o mais adequado é que quando a gente for a manicure ou ao podólogo, a gente leve, né? O nosso alicate, a nossa tesourinha. Por quê, PRO? Por que a gente faz isso? Porque nesse cuidado eu tenho a certeza de que eu não vou, né? Enquanto cliente, eu não vou estar podendo sofrer a contaminação com alguma doença, não só a hepatite B ou C, vinda de outras pessoas. Às vezes por uma mal higienização, né? Desses equipamentos, porque ele vai ser meu. Então o que tá ali é meu, né? Faz parte do meu próprio corpo. E os profissionais, as manicures e podólogos, é interessante, é importante que usem luvas, né? Para evitar, né? Que nesse cuidado com as unhas, né? E o pé ou a mão dos seus clientes possam se contaminar, né? E o uso também de o processo de higienização dos seus materiais, né? Então são procedimentos que a gente vai tendo cuidado com o outro e com a gente. Manicures e podólogos podem ser infectados com essas doenças. Aí já é a questão, né? Uma vez que a atividade desses profissionais envolve... O que que envolve a atividade desses profissionais? Uso de uniformes? Não, né? Manipulação de objetos cortantes? Hum, provavelmente sim. Emprego de substâncias químicas? Também, né? Se a gente pensa, por exemplo, da acetona, né? Permanência em ambientes fechados? Não necessariamente. Então, qual a melhor opção, a melhor alternativa que a gente tem aqui para pensar nessa contaminação que esses manicures e podólogos podem ter é a manipulação de objetos cortantes, não é verdade? Que é a tesoura, o alicate, né? Então, eles podem ser contaminados, né? Essa transmissão da hepatite B ou C pode vir através desses objetos perforo cortantes. Uma outra coisa que a gente tem que relembrar aqui. A hepatite B ou a hepatite C, elas são doenças que podem ser transmitidas através do ato sexual, sem preservativo, por isso que elas são consideradas ISTs. E elas são doenças virais, ou seja, causadas por vírus. E que vão atacar qual órgão especificamente? Vão atacar principalmente o fígado, tá? Por isso que são chamadas hepatites, porque vão atacar esse sistema hepático, tá? Vamos seguindo então? Então, a nossa próxima questão diz o seguinte. A campanha de vacinação contra o HPV é uma ação de saúde pública eficaz contra os tipos de vírus mais comuns causadores de lesões que podem originar câncer de colo de útero. A transmissão do vírus se dá pelo contato sexual. E o público-alvo inicial da campanha eram meninas que não tinham iniciado a vida sexual. Por que, Pró? Porque esse vírus, muitas vezes, a maioria das vezes ele é assintomático. Quando ele infecta o corpo de meninas e meninos, né? Das pessoas, ele vai ser assintomático. O que quer dizer isso? Não vai causar sintoma nenhum. A pessoa nem vai perceber que ela está com o vírus do HPV, né? Normalmente, o próprio corpo, o nosso próprio corpo reage e consegue combater esse vírus. Mas, existem muitos casos em que esse vírus, né? Algumas variantes desse vírus podem causar, originar o câncer de colo de útero nas mulheres, principalmente. E aí, qual foi a medida, então? Vamos, como não se sabe, não se sabia, né? Então, o público-alvo inicial das campanhas eram meninas que não haviam iniciado a vida sexual. Atualmente, a gente tem estipulado para meninas e meninos de 13 a 14 anos. Se eu não me engano, é esse período, essa faixa etária para vacinação. Gratuita nos postos de saúde. Que é um processo de prevenção. Lembra sempre, vacina é prevenção, não é cura, né? Vacina é prevenção, é diferente de medicamento, né? Que a gente vai tratar, matar o microorganismo e se curar da doença. A vacina, ela é utilizada para a gente antes de ter o contato com a doença. Então, por isso que ela é preventiva, né? E aí, essa ação preventiva é uma ação de saúde pública com o público-alvo inicial aqui das meninas que não haviam iniciado a vida sexual. Qual é o benefício dessa ação de saúde pública para as meninas? Então, a gente, a Pró já falou aqui, né? Prevenção. Então, vamos ler as alternativas. Evitar que elas entrem em contato com o vírus. Vai evitar o contato, a vacinação? Não, né? O que a vacinação faz? Ela vai fazer um processo de prevenir. Se a pessoa entrar em contato com o vírus, o corpo, né? Já tem anticorpos, já tem, vamos dizer assim, um sistema de defesa que vai conseguir atacar, né? Esse órgão, esse ser invasor que é esse vírus. No caso do HPV. Destruir os vírus que já estejam em seus organismos, ou seja, uma pessoa que já está infectada com HPV, vai ter algum efeito a vacina? Não. Certo? Então, nem a letra A, porque ele não vai evitar o contato, e nem a letra B, porque ele, que já estejam em seus organismos. Então, essa pessoa, ela já está contaminada. Impedir que as lesões causadas pelo vírus originem um câncer. Não, né? Por quê? Porque a prevenção aqui é para combater o HPV e não as lesões do que podem gerar um câncer, tá? Só nos resta, então, qual a alternativa? A letra D, fazer com que desenvolvam anticorpos, que é isso que a vacina faz, antes do contato com o vírus, certo? Agora, vamos para a nossa próxima questão. Sífilis aumenta em 13 e 14 estados, desculpa, em 13 de 14 estados, com dados disponíveis sobre a doença. A sífilis é uma doença bacteriana, sexualmente transmissível, que, se não tratada, pode comprometer o sistema nervoso central e cardiovascular. Ou seja, vai agir, né? Essas bactérias, principalmente sobre o sistema nervoso central e cardiovascular. Além de órgãos, como olhos, pele e ossos. O que que acontece nessa notícia, né? Aqui, ela tem falado, é uma notícia recente, vamos dizer assim, né? De 2015. E ela trata sobre o aumento de casos de sífilis de 13 dentro de 14 estados, com dados disponíveis sobre essa doença. Então, o que que tem acontecido? Esse aumento é igual o aumento que tem vindo, né? Acontecer com o HIV, né? De pessoas com HIV. Por quê? Porque as pessoas estão deixando de se cuidar. As pessoas estão deixando de utilizar o preservativo, de utilizar a camisinha para se prevenir e prevenir o outro, né? Para cuidar de si e cuidar do outro também, tá? Então, é um chamado aqui sobre essa necessidade, né? Da gente utilizar a camisinha. Além disso, falando um pouco mais da sífilis, né? Dessa IST, né? Como já foi dito aqui nesse texto. A sífilis, qual é o agente causador? Quem causa a sífilis é uma bactéria, tá? Olha só, diferente do HPV, que é um vírus, e da hepatite B e da hepatite C, que também quem causa e da própria AIDS, né? Que quem causa essas doenças, né? Vai ser, vão ser vírus. Aqui, a gente já tá pensando numa doença causada por uma bactéria, certo? E ele chama atenção aqui que essa bactéria, né? Ela pode, essa doença, ela pode comprometer o sistema nervoso central, que é esse sistema que comanda, né? Que fala sobre essas sensações, a percepção do mundo, os nossos sentidos também estão envolvidos com o nosso sistema nervoso central e todo ele vai ficar comprometido, pode ser comprometido com a sífilis. E cardiovascular, né? Atingindo o nosso, então, coração. E aí, vamos pra pergunta, que diz o seguinte, a transmissão dessa doença é evitada com o quê? O que é que previne, né? A transmissão, o que é que evita a transmissão, a contaminação por essa doença, pela sífilis? A única forma que nós temos de prevenção é o quê? O uso da camisinha, não é verdade? E aí, vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte, o uso de métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis sobre, desculpa, o uso de métodos contraceptivos e as doenças sexualmente transmissíveis marque a alternativa incorreta. Então, atenção, às vezes, a gente não vai marcar o que está certo, a alternativa que está certa, como nesse caso. Nesse caso aqui, a questão, ela quer o que está errado. Qual dessas alternativas, A, B, C e D, é a errada, certo? Então, a gente vai achar o erro. A camisinha é o método que previne a gravidez, além de proteger contra algumas doenças sexualmente transmissíveis. Verdadeira ou falsa essa alternativa? Verdadeira, né? Então, essa daqui, ó, tá ok. O uso de anticoncepcionais orais, ou seja, do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional, além de prevenir a gravidez, é eficaz na prevenção contra DSTs. É, tem certeza? Será? Acho que não, né? Porque o que a gente viu, né, e relembrou, tanto lá nas aulas de tecnologias, na revisão, inclusive, de tecnologia, e aqui, a PRO constantemente está chamando a atenção de vocês, que o único método, né, a única tecnologia que nós temos pra prevenir, né, pra proteção contra doenças sexualmente transmissíveis, ou infecções sexualmente transmissíveis, é o quê? É o preservativo, é a camisinha, certo? Então, essa alternativa B tá correta? Não, por quê? Porque ele tá dizendo aqui que é eficaz na prevenção contra DSTs, e isso é errado. Vamos ver as outras? De todos os métodos contraceptivos, a camisinha é o mais eficaz na proteção contra DSTs. Verdadeiro. Letra D. Algumas doenças sexualmente transmissíveis podem ser evitadas com medidas de higiene. Isso é verdade? Sim. Lembra que nós vimos, né, a Gardinerela, por exemplo, a Candidíase, são DSTs que elas podem ser prevenidas, né, quando essas pessoas, né, elas têm o quê? Hábitos de higiene adequados, né? O cuidado com o seu corpo de tomar banho, de passar sabonete, de banho diariamente, né, tudo isso faz com que a gente tenha, né, consiga se prevenir, né, e evitar também algumas ISTs, certo? Então, isso daqui é correto. Qual, então, das alternativas é a incorreta? O que que nos sobrou? A letra B. Não foi isso? Então, vamos seguindo para a nossa última questão aqui. Nem todas as doenças sexualmente transmissíveis possuem sintomas. Olha o que a gente falou na estante, né, sobre por isso mesmo que hoje em dia a gente chama de quê? De ISTs, né, por conta dessas doenças que são assintomáticas, não causam sintomas. Sendo assim, não é possível descobrir se uma pessoa apresenta alguma DST apenas olhando para ela. Baseando-se nessa informação, marque a única alternativa que não garante a prevenção contra uma dessas doenças. Usar camisinha em toda relação sexual. Isso previne? Sim, né? Nunca compartilhar seringas. O que que ele tá chamando aqui de compartilhar seringas? Porque a gente viu que muitas DSTs ou ISTs, elas vão ser transmitidas através de pessoas que, no uso de drogas, normalmente drogas ilícitas, né, não legalizadas, elas compartilham as seringas. E aí, nesse compartilhar das seringas, como a seringa ela vai ter contato, né, com os fluidos, principalmente com o sangue, né, Se uma pessoa tem uma IST, ela acaba e compartilha a seringa com outras, ela vai acabar transmitindo essa IST para outras pessoas. Então, nunca compartilhar seringas? Sim, é uma forma de prevenção. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como lâminas de barbear. Isso também é uma forma de prevenção? Sim. Porque a lâmina de barbear, para mulheres ou para homens, né, ela pode, em algum momento, a pessoa no uso, né, dessa lâmina, ela pode se cortar. Então, nesse processo de corte, ela pode, então, estar ali deixando em contato, né, e se ela compartilha essa lâmina de barbear com outras, se ela tiver uma IST, ela pode acabar transmitindo para outras pessoas. Por isso que objetos de uso pessoal, como lâmina de barbear, como escova de dente, né, como sabonete em barra, são objetos de uso pessoal, que não devem ser compartilhados, tá? Então, não compartilhar objetos de uso pessoal, ok, verdade. Não compartilhar roupas íntimas, também. Por que minha pró? Porque a gente sabe que as mulheres, por exemplo, elas, naturalmente, elas vão liberar, né, um músculo, um músculo, uma viscosidade. E essa viscosidade, ela vai, às vezes, ser depositada ali na calcinha, por exemplo, né, nessa roupa íntima. E isso, é, lógico, que todo mundo tem que lavar suas roupas, suas peças íntimas, ter toda a higiene, mas esse compartilhamento, então, ele também deve ser evitado, tá? Porque todos esses fluidos, eles podem ser objeto de transmissão de alguma IST. Então, não compartilhar roupas íntimas, ok. O que nos sobra aqui, vocês viram que essa questão, ela tem cinco alternativas, tá? O que nos sobra aqui? Utilizar sempre métodos comportamentais nas relações sexuais. Então, utilizar primeiro o cuidado sempre com essas questões que tem sempre, nunca, né, jamais. Cuidado, normalmente elas são a alternativa errada. Além disso, ele tá dizendo que os métodos comportamentais, ou seja, o método da tabelinha, do coito interrompido, né, eles vão ser métodos que vão evitar DSTs. Não, né, minha gente? Então, qual é a única alternativa que não garante a prevenção contra uma dessas doenças sexualmente transmissíveis? A alternativa é, não é isso? Tranquilo até aqui? Agora, que nós já revisamos um pouco mais, né, sobre as ISTs, a partir dessas questões, né, que nós fomos resolvendo aqui ao longo dessa aula, nós já temos algumas condições, né, de ter relembrado, de dúvidas terem aparecido, né? E aí, se as dúvidas aparecerem, vocês já ficam atentos, tá? Por quê? Pra buscar mais, pra tirar outras dúvidas, pra buscar com o professor de vocês, pra, inclusive, entrar em contato comigo, se tiver mais dúvidas, se quiser saber mais, né, algumas indicações. Pra finalizar nossa aula, então, resumindo, nós vimos o quê? Direitos sexuais e reprodutivos, como a gente foi falando, né, que dizem respeito a muitos aspectos da vida, o poder sobre o próprio corpo, a saúde, a liberdade para a vivência da sexualidade, a maternidade e a paternidade, e principalmente nós vimos e revisamos o quê? As ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Agora é a sua vez de tirar dúvidas com o seu professor, de fazer mais atividades, né, de buscar mais informações também, sempre lembrando de buscar informações confiáveis, né? E eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!